O funk tá se tornando um filme, musical e não apenas um filme de música do mundo. Me sentindo representar o canal de música do mundo. A dança que o funk tinha pra quem é devagar. Não existe impossível. Tente que dependa apenas de você. O que mais é foda, o resto é moda, eu não tenho culpa de ser. A favela, a favela, a favela. A favela.